Você tem acompanhado junto com a gente aqui o caso de uma advogada desaparecida no Rio de Janeiro. Ela é casada com um empresário que chegou a pagar um resgate de 4 milhões e 600 mil reais. O principal suspeito, entretanto, um funcionário da família, confessou o crime e disse que matou a advogada a mando do marido. E segundo a defesa, ele deve indicar o paradeiro do corpo da vítima nas próximas horas. A revelação do suposto mandante do crime foi escrita em uma carta de dentro da prisão. O mandante do assassinato de Anique Herdi é o marido dela, Benjamin Herdi. Segundo a advogada de Lorival Correia, preso desde março pela morte de Anique Herdi, o objetivo de entregar Benjamin é livrar os filhos e a mulher Rebeca de uma possível condenação. A advogada Anique Herdi, de 55 anos, teria sido morta neste motel em Itaipava, na região serrana. O corpo, segundo a defesa, foi enterrado e concretado. Casada com Benjamin Herdi, herdeiro de uma família que administrou universidades no Rio de Janeiro, Anique Herdi foi vista pela última vez em um shopping de Petrópolis, no dia 29 de fevereiro deste ano. As investigações mostraram que ela foi se encontrar com Lorival. Os dois seriam amantes. Segundo o Lorival, é um motivo extremamente grave que envolve um problema familiar do Benjamin. Mas não é por traição, até porque o Benjamin tinha ciência do caso dos dois. Depois do sumiço da advogada, criminosos entraram em contato com Benjamin pedindo resgate. Mesmo sem ter provas de que ela estava viva, o homem fez o pagamento de 4 milhões e 600 mil reais. Mas ela nunca apareceu. Segundo a advogada de Lorival, tudo não passava de um plano entre Lorival e Benjamin. As antenas de telefone, de celular, de Lorival vão comprovar isso, que Lorival e Benjamin, o tempo inteiro, durante as mensagens, a antena vai provar que ambos estavam no mesmo lugar. Lorival foi preso junto com os dois filhos, Maria Luíza Vieira, Henrique Vieira e a companheira Rebeca Azevedo. Nesta quarta-feira, Lorival vai participar de uma audiência, onde, segundo a defesa, vai apresentar provas do envolvimento de Benjamin como mandante do crime. Além de revelar o local exato onde escondeu o corpo. A expectativa é que a polícia faça uma diligência no endereço ainda nesta semana. A defesa agora aguarda a perícia e o corpo não foi queimado, o corpo foi enterrado e concretado, está na região serrana. Bom, em nota, o advogado de Benjamin Herdi disse que as acusações da defesa de Lorival Corrêa são ato de desespero e de crueldade.